Rudolf Clausius nasceu na Polônia em 1822, filho de pastor protestante e fundador de uma pequena escola particular. Clausius frequentou a escola de seu pai por alguns anos e depois mudou-se para um ginásio, onde permaneceu até completar seus estudos em 1840. Depois de se graduar em 1844, ele entrou na Universidade de Berlim, onde estudou Matemática e Física. Quatro anos depois, Clausius obteve seu doutorado na Universidade de Halle e se tornou professor de Física na Escola Real de Artilharia e Engenharia de Berlim, em 1850. Nesse mesmo ano, ele publicou seu primeiro grande artigo sobre a teoria mecânica do calor, que explicava suas ideias avançadas sobre o calor e o trabalho, incluindo as discrepâncias que pensavam existir entre o princípio de Carnot e o conceito de conservação da energia. Entre 1855 e 1867, ele atuou como professor de Física no ATH, em Zurique. Esses 12 anos foram extremamente produtivos para Clausius. Ele expandiu o modelo do gás cinético existente e forneceu uma estrutura teórica que explicava os movimentos moleculares, bem como introduziu o conceito de livre caminho médio. Nessa mesma época, ele se casou com Aderheid Rimpal, com quem viria a ter seis filhos, quatro dos quais sobreviveriam à infância. Em 1865, Clausius apresentou a primeira explicação matemática para o conceito de entropia, cujo nome foi ele próprio quem atribuiu. Um de seus princípios era que a entropia nunca poderia diminuir em um processo físico real. Ele também apresentou uma síntese notável de duas principais leis da Física, afirmando que a energia do universo é constante e que a entropia do universo tende ao máximo. Morando em Bonn, em 1870, Clausius organizou um corpo de ambulâncias de estudantes de Bonn para servir na Guerra Franco-Prussiana. Ele foi ferido em batalha, ficando com dores constantes e uma incapacidade duradoura. Em 1875, sua esposa morreu no parto, deixando-o sozinho na criação de seus quatro filhos. Embora ele continuasse a ensinar, seus problemas de saúde e responsabilidades parentais deixaram menos tempo para pesquisas. Ele passou grande parte da década restante, investigando uma nova formulação das leis da eletricidade e do magnetismo. Em 1877, ele explorou uma nova abordagem para as equações do eletromagnetismo e derivou uma fórmula para a força que atua entre duas cargas que se movem uma em relação à outra. Em seus últimos anos, sua vida foi muito agitada. Ele foi nomeado reitor da Universidade de Bonn, em 1884. Em 1886, já aos 64 anos, ele se casou com Sophie Sack e logo em seguida teve um outro filho. Dois anos depois de seu casamento, ele morreu na cidade de Bonn, na Alemanha, aos 66 anos. Rudolf Claus certamente é um daqueles gênios da ciência que inexplicavelmente não recebeu o devido crédito pelos biógrafos. Sua genialidade ao resolver alguns dos problemas mais desafiadores da física, como o estabelecimento da lei da entropia, é o bastante para colocá-lo no rol dos maiores cientistas de todos os tempos. Gostou dessa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Dê um like nesse vídeo e tenha verba científica. Um abraço e até a próxima!